Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Gente, eu tô com essa voz fanha porque minha alergia está atacada, mas eu tirei a noite agora pra gravar vídeo porque se nunca correria que tá, o canal vai ficar sem vídeo e eu não quero isso, tá? Lembrando que sai vídeo toda quarta e sábado aqui no canal, tá? Então você não perde nenhum vídeo e se inscreva aqui no canal. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de respondendo perguntas sobre a loja, tá? As perguntas que vocês mais fazem eu vou estar respondendo hoje aqui, ou em outro vídeo, ou eu já respondi. Então, vamos lá pro vídeo. A Elisa, um beijo Elisa, me perguntou, mais gente me perguntou, tá? Mas eu vou, a pergunta que eu peguei eu vou falar o nome da pessoa e mandar um beijo porque tem mais gente, mas foi a que eu vi primeiro. Então, a Elisa, um beijo Elisa, ela me perguntou se eu somei. Sim, gente, eu somei, eu tenho uma empresa aberta, tá? Então a loja daqui e a loja de lá, como lá é uma segunda daqui, então as duas estão meio abertas sim, tá? Tudo certinho, aberta, temos que declarar imposto de renda, se não tomamos multa, porque eu tomei uma botinha aí, vou gravar um vídeo explicando, mas é sim, breve. Então, eu somei sim. Gente, a pergunta que eu mais tenho recebido ultimamente no YouTube, porque no vídeo que eu gravei como que eu montei minha loja, eu falo sobre o empréstimo no Banco do Povo. Gente, e é um dos vídeos que eu, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no YouTube é, Bruna, como funciona esse empréstimo no Banco do Povo, que nananã, na minha cidade, eu não sei onde fica, né? Gente, eu sei que ele tem várias cidades, não sei falar pra vocês quais cidades o Banco do Povo se encontra. Aqui na minha cidade, ele fica dentro da incubadora, é um lugar onde tem curso, Senai, essas coisas, e o Banco do Povo fica lá dentro. É onde abre empresa e tudo mais, tá? É tudo no mesmo lugar. Então, entra no site, provavelmente vai estar no site do Sebrae, lá é Sebrae, se eu não me engano. Provavelmente vai estar no site do Sebrae, onde fica localizado o Banco do Povo na cidade de vocês, que não estou falando, eu não sei se tem em todas as cidades, tá? Gente, o empréstimo foi super fácil, super rápido. Tem que ter empresa aberta pra fazer esse empréstimo. Se não tiver, você pode fazer por pessoa física mesmo, mas o valor é menor. Se eu não me engano, de pessoa física começa com 3 mil reais, aí você quita, sobe pra 4, aí você paga, sobe pra 5. O de pessoa jurídica começa com 5, e depois você paga, sobe pra 6, paga, sobe pra 7,5. Ou tem alguns bancos do povo que já vai direto pro 7,5. Na minha época, tava mais tranquilo, mas eu tô sabendo que agora teve algumas mudanças e tá mais complicado pra se fazer empréstimo. Na minha época, o que foi preciso foi um orçamento, que eu mandei uma das marcas que eu trabalho, eu pedi pra fazer pra mim, o orçamento das mercadorias, no valor de 7.500. Avalista, preciso, o avalista e você precisa ter o nome sem restrição, tá? E o porém disso tudo é que eles aprovou o empréstimo, aprovou super rápido, eu sei que isso foi em torno de menos de uma semana, eu já tava com o dinheiro na mão. É que depois que eles te liberam o dinheiro, ah, lembrando que você precisa ter uma conta jurídica, tá? Pra você receber o dinheiro se você fizer o empréstimo no jurídico, se você fizer no físico, não precisa ter conta jurídica, só a conta corrente normal. É que o que ocorre é que depois que eles liberam o dinheiro pra você, você tem um prazo de 30 dias para trazer as notas fiscais do que você comprou, com 7.500. Então não tem essa de, ah, vou pegar dinheiro, falando que eu vou, por exemplo, comprar roupa e eu vou comprar uma moto. Não, porque você vai ter que apresentar a nota fiscal do que você comprar. E eles conferem data, tudo certinho. Então é uma coisa, e é com o governo, tá? O Banco do Povo é uma coisa do governo. Então é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, porque é bem chatinho isso. Mas, prazer doce comigo, ocorreu tudo bem. Sobre valores, eu peguei 7.500 e eu pago 326 reais por mês, tá? Calculei porque o juros não é muito alto e compensa muito do que o empréstimo no banco normal. A terceira pergunta é as lojas que eu compro no Brás, lá quando eu vou pra São Paulo. Gente, eu não tenho loja específica, eu compro onde eu gosto. Se eu falar pra vocês, ah, eu tenho um cartãozinho de uma loja que eu vou toda vez que eu viajo, não, não tem. Vocês me perguntam muito isso no direct, no Facebook, no YouTube, é muito. Que nem essa foi a Cris Modas que perguntou onde eu compro no Brás. Gente, eu não tenho loja específica, eu compro na feirinha, eu compro no shopping, no shopping caro, no shopping barato, aonde eu gostar da mercadoria eu tô comprando e ver que é de qualidade. Então não tem loja específica, não tem uma loja que eu vou toda vez e eu compro na mesma loja. Não tem, então não tem como eu informar isso pra vocês. E a última pergunta pra esse vídeo não ficar muito longo é a limpeza da loja. A loja do bairro a que eu moro, ela é limpada toda semana, uma vez por semana, porque a moça vem aqui limpar a casa, ela que limpa a loja pra mim. Agora tem coisa que eu preciso organizar, que nem balcão, essas coisas eu que limpo. Mas limpeza de balcão, documento eu faço uma vez por mês. Limpeza de imóveis, tudo, ela faz toda semana, porque é uma coisa que pega muita poeira, viu gente? Então tem que sair em observação e limpando. Sobre a loja do centro, lá também é limpo, que a gente tira tudo pra limpar uma vez por semana. Ela dá uma organização assim quando ela chega, então você que trabalha lá, e eu limpo no sábado, quando eu vou pra lá tardezinha, que eu fico até as oito lá, umas seis horas, eu tiro tudo pra fora, limpo e boto tudo pra dentro de novo, que tá mais tranquilo o movimento. Mas as duas, é uma vez por semana, a gente faz aquela limpeza power que precisa. Gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me seguem nas redes sociais, vai tá aqui embaixo no box de informação. Não esqueça de deixar aquele like no vídeo, que é muito importante pra mim. Um beijo e até a próxima, tchau!